Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tranquilos? Chegando aqui com mais um videozão para o nosso canal, máquinas pesadas As máquinas estão efetuando aqui o descarregamento da autofável Eu queria mostrar para vocês como é que funciona o 924K 924H, melhor dizendo, 914K Descarregamento aqui, operador Leonardo, operando aqui o 914K E lá o fundo lá está a 924H, operador João Marcos Vou virar aqui para vocês verem É para vocês verem, pessoal, o máquina desloca muito rápido 914K saindo, 924K chegando Olha a quantidade de madeira que pega aí, pessoal Aí leva lá nos botes lá no fim para guardar Aí vem o nosso operador Leonardo Dá um salve aí E aí, galerinha, tudo bom? Aí é bruto Isso é uma máquina boa, hein, pessoal Rápida, econômica Confortável para o operador Ele já está voltando lá A 924K fazendo o descarregamento com duas máquinas Pessoal, rende bastante o descarregamento Essa autoclave que ela cabe muita madeira Então tem que, às vezes, colocar duas máquinas Às vezes até três Para efetuar o descarregamento A abertura dessa garra Garra torta 1.0 Essa aqui é uma máquina maior Logicamente, ela está com a garra Dá um salve aí para a galera do YouTube Operador João Marcos Mais conhecido aí como XTR Aí tem pressão Vai lá Aê 924K Um lado aqui 914K Saindo do outro lado Quando eles pegam a garra Que não encheu Traz até no outro lado aqui Parece fácil, pessoal Mas como essa madeira está molhada Se o operador não tiver Não tiver muita ciência Muito cuidado Ali ele pega essa garra Que essa garra de madeira Cai toda para o chão lá fora E É uma luta para poder Apanhar essa madeira de novo Porque escorrega Escorrega muito Vai lá no fundo Lá onde é que vocês estão vendo Aquela madeira mais molhada lá Ele está colocando lá Daquela ponta ali Até naquela ponta de lá Onde é que a 924K Está colocando lá É tudo a mesma madeira Madeira 10x12 Madeira com diâmetro De 10x12 cm E com comprimento De 2,20 m Realmente é usado em cerca Cercas para Cercar gado Cercar fazendas A 914K Ela pega menos Mas porém O deslocamento dela É mais rápido Ela sobressai Em cima da 924 Nessa questão aí Porque ela desloca mais rápido O sistema de transmissão hidrostático Faz ela ser um pouquinho mais rápido Do que a 924H A garra é menor Porém O ciclo de ida e volta dela É um ciclo É um ciclo mais rápido Tá pessoal Lembrando aqui Que os operadores aqui Da CBI São operadores muito bons Olha aí Essa máquina aí Essa máquina já está bem rodada já E está Está novinha Aquela máquina lá Se eu falar para vocês Que ela já tem mais de 30 mil horas Vocês duvidam Ela já foi comprada Usada aqui Para a empresa Já está com mais de 30 mil horas Vocês veem que Ela está bem Bem alinhada Uma máquina Sem folga Uma máquina Com baixo consumo de combustível Aí está vendo Quem fala Que tem 30 mil horas Uma máquina dessa Já já Eles finalizam Esse aqui vai pegar Tudo aqui agora Ele tem que saber pegar Porque se não Pega ali embaixo Ele pega o carrinho Tudo de novo Mas aqui ele já tem Já tem a prática Já E não Não sofre muito Sobrou um pau Lá só Um Costinho Um morãozinho Eu tenho que pegar Com todo cuidado Esse vício é feito 100% Mano 100% Aqui na máquina Você vê que não tem Ninguém que ajuda Os operadores Os operadores são muito bons Não há necessidade De ficar Pegando pau no chão Nem nada Os caras aqui São São feras No comando aqui Da 914 O Leonardo O Léo E no comando Da 924 Está o João Marcos De Té Aí está chegando A 924 Vai pegar o restinho Então Isso é mais um Vídeozão Para o nosso canal Mais um Vídeozão Para o nosso canal Máquinas pesadas Vocês viram O descarregamento Da autoclave Com A 924 H E a 914 Ambas As máquinas Caterpila Operadores Tipé E Léo Você viu A qualidade Dos operadores Só tem fera Até o próximo vídeo Tchau Fui Dá o like Dá o like Maroto Para a gente